Trazendo detalhes sobre um outro acidente envolvendo motociclista, dessa vez foi lá em frente ao Colégio Polivalente. O acidente foi registrado na Rua Figueira, no Jardim Santa Rita. Misael Caetano da Silva bateu inicialmente na traseira desse carro e depois atingiu uma Kombi que estava estacionada na via. O motociclista precisou ser atendido pelo SEAT. Foi um momento de ultrapassagem ali. O carro veio a fechar a motocicleta, segundo informações, e a motocicleta acabou batendo num carro parado. Perimentos graves no condutor da moto? O condutor da moto teve uma suspeita de fratura em clavícula, foi mobilizado e transportado para o hospital. Lesão que dói bastante e a recuperação é muito lenta também, né? Com certeza, se constatar essa fratura aí, vai um tempo de recuperação e prejuízo para ele. O garupa da moto, algum tipo de lesão ou não? O garupa teve algumas escoriações ali, um ferimento corto contuso na região de perna, porém ele preferiu ficar no local ali para resolver os trâmites, aguardar a polícia no local e para resolver os problemas ali do acidente. Agora a gente fala sempre, orienta muito, né? Infelizmente, o motociclista ou o motorista em si falta com muita atenção no trânsito, né? Correto. Com certeza faltou atenção de alguma das partes ali, porém o sempre mais prejudicado é o motociclista ali que está com o seu corpo exposto. Preciso mais cautelar no trânsito mesmo? Correto. Mais cautelar, né? Prestar atenção ali, aquela via é uma via de grande fluxo, né? Poderia resultar um acidente pior ali, haja visto que os mesmos ficaram na via ali. E por sorte ali, nada de grave sofreram. Por sorte, muita sorte mesmo, hein?